Para a população portuense, para quem não me conhece, eu me chamo David Fernandes, mas acredito que a maioria já me conhece. Fui candidato na eleição passada de 2020, fiquei como suplente nessa campanha agora de 2024, não sai candidato por problemas de saúde. Mas meu irmão, Joe, está com o nome à disposição e eu confio nele, porque é um homem trabalhador, um pai de família, um comerciante. Desde pequeno, sempre foi trabalhador, sempre foi um homem correto. Eu tenho orgulho, orgulho dos meus irmãos, entendeu? Eu tenho orgulho dos filhos da custódia cabeleireira, dos filhos, dos quatro filhos da custódia cabeleireira, do Pedro Fernandes de memória. Porque são homens trabalhadores, homens certos, homens honestos, sempre dispostos a ajudar as pessoas. E eu tenho certeza, ele chegando lá na Câmara Municipal de Vereadores, ele vai ajudar muito mais, ele vai servir muito mais as pessoas. E ele está preparado para chegar lá e fazer um bom trabalho para a população portuense. É isso aí, meu irmão David, fico muito feliz com o seu apoio, por isso pedimos a oportunidade para o Imposto Nacional. Meu número é 25222. E para prefeito, o progresso continuar com o Ivão Marcel, 44. Valeu e até a vitória, se Deus quiser. Um abraço! E para o Esporte, essa é uma bandeira que ele vai levantar. Só quem falou que tem a conta do suor do cidadão trabalhador. Ele é bom pai, ele é bom filho, é bom amigo e vai ser bom vereador. 25222. É.